E aí pessoal, iniciando mais um vídeo, hoje falando da aviação ideal que chegou aqueles ônibus novos que chegaram recentemente e eu achei muito legal porque ela distribui esses ônibus novos em várias linhas a única linha que eu achei que não foi contemplada foi a linha Del Castilho Fundão, no qual ela dividiu com a Paranapuã mas parte das linhas delas foi contemplada com esses ônibus novos, inclusive uma que eu vou acertar foi o meu palpite que eu passei no vídeo anterior quando chegaram esses ônibus novos esses ônibus novos que eu estou me referindo é aquela versão 1721, tanto do VIP 5 urbano que chegou a primeira versão 1519 e chegaram aquele mais buscar rodoviário então, de acordo com as informações que eu pesquisei nas redes sociais, já estrearam esses VIP 5 urbano que chegaram e estão operando na linha 329, 326, 324 e 492 e o buscar rodoviário está operando na linha 2344 que é uma linha executiva mais conhecida como como frescão e alguns VIP 5 que já estavam operando na semana anterior, hoje foi visto na linha 321 e a linha 696, meia pré do Dendê a linha 696, meia pré do Dendê, inclusive foi a primeira linha ao receber esses novos ônibus sendo que da versão mais curta dos ônibus da aviação ideal isso é muito bom, porque grande parte das linhas que você tem aqui, todas, tiveram aumento da frota de um carro aumentou a frota, isso é muito bom para uma empresa que renovou então, ao mesmo tempo que você aumentou a quantidade de frota, alguns VIPs 4 já tinham ido embora da empresa já há um tempo e essa renovação chegou este ano, então vamos aguardar que teremos mais informação, não só essa, mas outras empresas do Rio de Janeiro e aqui vocês não perdem novidade, o convite fica aqui para que vocês se inscrevam no canal e recebam todas as notificações que aqui vocês não perdem nada, tanto nos vídeos gravados quanto nas lives eu ficarei por aqui, até a próxima Obrigado